E eu queria cantar uma música que fala sobre as mulheres, fala em especial sobre as mulheres do campo, as mulheres agricultoras. E ela é uma homenagem à minha bisavó, que se chamava Margarida. Ela era uma mulher agricultora, trabalhou por muito tempo no campo, cuidando dos filhos, tinha uma tripla jornada de trabalho e muitas vezes não via que tudo aquilo que ela fazia era trabalho. Então eu fiz essa música e mostrei para ela, hoje ela já é falecida, mas eu mostrei para ela essa música e ela disse que representava ela em tudo, porque trouxe voz e visibilidade para todos os trabalhos e saberes que ela tinha. E essa música chama Margarida. Depois do que a gente conversou com a Rosina, aí vem mais avós, vem mais uma avó no canto sul da terra de hoje. Por favor. Põe a semente na terra que já é primavera, Põe a semente na terra que já é primavera, Põe a semente na terra que já é primavera, Põe a semente na terra que já é primavera, Margarida semeia, Margarida é o nome da minha avó Margarida é dona de casa, Margarida trabalha no sol E carrega consigo uma tripla jornada Margarida trabalha onde quer, Margarida quer uma mulher Que só vai aonde puder levar os filhos no colo Põe a semente na terra, que já é primavera Põe a semente na terra, cultiva o chão Põe a semente na terra, que já é primavera Põe a semente na terra, cultiva o chão Semeia, Margarida semeia Vem e planta um pé de girassol Com a tua própria semente, que cuidando diariamente Vem e planta uma medicinal Teu cuidado e tua cura, o que mostra a tua bravura De um trabalho pouco visto, mas fundamental Põe a semente na terra, que já é primavera Põe a semente na terra, cultiva o chão Põe a semente na terra, que já é primavera Põe a semente na terra, que já é primavera Põe a semente na terra, cultiva o chão Põe a semente na terra, que já é primavera Põe a semente na terra, cultiva o chão Agradecemos, agradecemos como ouvidos a dona Margarida Porque botou a semente na terra e cultivou o chão